E aí galera, beleza? Eu sou o José Kubitschek, da JK Agro Sustentável. Estamos aqui no nosso projeto, Plantando Sem Rigação, para você que está acompanhando aqui as etapas e evolução do nosso sistema. Para você que ainda não curtiu e não seguiu o nosso canal, é só se inscrever aí e ficar acompanhando de perto todo o desenvolvimento, todo o passo a passo aqui do nosso sistema. Então hoje nós vamos mostrar um pouco sobre as sementes que estão brotando no nosso sistema, as sementes de frutíferas. Então se você quiser acompanhar, é só seguir a gente. Então galera, para vocês que estão acompanhando aí, vamos agora mostrar um pouco das sementes que estão brotando no canteiro. Beleza? Nós temos aqui o milho, o milho crioulo, aquele milho roxo que a gente estava mostrando para vocês aí nos vídeos anteriores. Nós fizemos a colheita na outra área que nós temos. Temos aqui um eucalipto e logo abaixo temos uma pitanguinha nascendo aqui, está vendo? Então no momento ideal a pitanga está saindo, sendo que nós estamos aqui mostrando a sucessão ecológica. Então plantas de diferentes estágios, de diferentes ciclos estão aqui nesse sistema. Então aqui temos o milho, que é emergente, temos o eucalipto que é emergente e temos a pitanga que é extrato baixo. Então cada um vai ficar no sistema no seu determinado momento, assim como o abacaxi. E aqui temos outras plantas também, esse aqui foi também plantado de semente, temos aqui um guapuruvu, já está bastante grande. E agora nós estamos aguardando o momento para as outras sementes que nós introduzimos no sistema para que elas possam estar vingando também. Por aqui por cima tem mais, aqui outra pitanga. A gente pode observar aqui, do lado do abacaxi, do lado do eucalipto, mostrando que o eucalipto não rouba energia de ninguém. Na natureza não tem esse termo de roubar, isso é coisa do homem. Então aqui eles estão em harmonia, os dois juntos. Vamos tirar aqui essa folhinha amarelada, que já está envelhecendo. Então vamos manter o sistema sempre jovem. É importante vir com a tesourinha e fazer esse manejo de forma adequada. Ok? Vamos ali para o outro canteiro mostrar outras sementes que estão brotando também. Então aqui galera, temos uma sementinha de jatobá vingando aqui entre as mandiocas, perto dos nossos abacaxis. Ok? Visto que esse local aqui em específico estava bastante sombreado. Temos aqui o nosso caju-rei, que fizemos uma leve podo nele em alguns galhos. Mas preferimos não podar ele todo por conta dele fornecer esse microclima e esse ambiente mais favorável para o desenvolvimento das nossas frutíferas e das nossas plantas de ciclo mais longo. Então visto que a qualidade da madeira está totalmente relacionada com o tempo que essa planta tem na fase jovem, na fase inicial dela, num ambiente mais favorável. Então um sistema de monocultura com certeza não vai ter uma madeira com a qualidade tão alta como a que nós temos aqui no nosso sistema. O jatobá dá o fruto e aqui também temos os eucaliptos que nós plantamos. Então nós podemos ver aqui que está um pouco sombreado. Então algumas plantas aqui não se desenvolveram legal, como a mandioca. Que aqui a gente pode observar que a mandioca foi podada pela formiga justamente pelo sombreamento. Mas a gente pode observar que nos locais que tem mais sol, ela está bastante vistosa. Então beleza galera? Eu sou o José Kubitschek da JK Agro Sustentável. Quem não deixou o seu like aí, dá um joinha e se inscreva no nosso canal. E compartilhe aí para os amigos, para os agricultores, para as pessoas que têm interesse em estar conhecendo um pouco melhor sobre essa agricultura de abundância. A gente pode observar aí que a fartura é muito grande. Então é isso daí. Um forte abraço para vocês. Eu sou o José Kubitschek da JK Agro Sustentável.